Agora muita atenção para essa reportagem. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação, encontrou uma série de irregularidades em um dos dois aeroportos mais movimentados do país, o de Congonhas, em São Paulo. São falhas que podem colocar em risco o funcionamento do terminal e a segurança de passageiros e funcionários. A aeroporto de Congonhas, São Paulo. O segundo maior do país. Por aqui passaram mais de 20 milhões de passageiros no ano passado. Pouco mais de 220 mil aviões decolaram e pousaram nas duas pistas do aeroporto que fica em meio aos arranha-céus da zona sul da capital paulista. Quem vê de fora não imagina que por trás dos 604 voos diários, existe uma lista de regras muito rígidas para serem cumpridas. Uma garantia para a segurança de passageiros e tripulação. O aeroporto é uma área extremamente sensível. É uma área que precisa ter um cumprimento estrito da legislação e de tudo que preconiza a legislação. Ela é concebida, essa legislação, para que haja a maior segurança possível. Mas uma inspeção da Agência Nacional de Aviação Civil, em dezembro, constatou uma série de irregularidades que podem colocar em risco esta segurança. No relatório, a ANAC registra, por exemplo, uma grande quantidade de lixo nos pátios do aeroporto. Os fiscais relataram que há indícios que funcionários façam refeições nestas áreas. Foram encontradas no local latas e garrafas de refrigerantes, copos de água e embalagens com restos de alimentos. Segundo a própria agência, os ventos deslocam os objetos descartados de maneira irregular para o gramado próximo à pista. Especialistas alertam que não se pode fazer vistas grossas para os procedimentos previstos na lei da aviação civil, por mais irrelevantes que eles possam parecer. Os perigos em deixar de cumprir as normas estabelecidas são inúmeros. Desde alguém que se machuque, tenha um corte ou um tombo, até a ingestão por parte do motor de avião durante a decolagem ou mesmo um corte de pneu. A fiscalização da ANAC também encontrou problemas em pista. Os registros mostram caminhões durante o abastecimento das aeronaves com a rota de fuga bloqueada. A separação da ponta das asas dos aviões quando estão parados no FINGER também chamou a atenção dos fiscais. O FINGER é a estrutura que permite que os passageiros desembarquem com segurança e conforto sem precisar caminhar pela pista do aeroporto. Os agentes da ANAC verificaram que, em algumas operações, menos de quatro cones, o mínimo exigido para limitar a distância das asas de uma aeronave para outra, demarcavam a posição dos aviões. E, em alguns casos, os cones estavam fora do lugar. A ANAC preparou o documento de notificação para a AENA, empresa espanhola que administra o aeroporto de Congonhas. Mas a agência não respondeu se já encaminhou a advertência. Procuramos a AENA, que em nota informou que aguarda o recebimento do relatório da inspeção da ANAC, mas que algumas providências já estão sendo tomadas. Para o comandante Fernando Pamplona, em aviação civil, todo cuidado é pouco. Qualquer impacto, por menor que seja a peça, por mais leve que seja a peça, como as massas e velocidades envolvidas são muito grandes, pode ocasionar um dano muito sério num avião decolando, ou num pneu, ou numa superfície de comando, ou mesmo na ingestão de motores. Até mesmo um choque com parabrisas também pode gerar algo bastante sério. E aí E aí E aí